Música Fala galera, o pessoal é contigo, eu sou do Nitro, dessa vez por ouvir a vocês, muito divertido de um mod muito bacana aqui pro canal Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando, se inscreve no canal e ativa o sininho que é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Porque temos vídeo todos os dias, às 11 e às 14 horas aqui no canal, beleza meu queridão? E bem, estamos aqui hoje, meio que tipo num cenário meio diferente, porque mudamos de casa e tipo, estamos com um pouquinho de eco Até peço desculpa aí pra vocês, mas tipo assim, né, a gente tá com um pouco de eco aqui, não tem muito o que fazer, sacou? Porém, mesmo assim, vamos começar aqui este vídeo maravilhoso, onde estamos aqui para testar, basicamente, agora temos aqui uma outra manopla A manopla do Homem de Ferro, só que tipo versão oficial, queridão, vou até mostrar pra vocês aqui, ó Olha só como ela é bonitona, queridão, ela é bonitona demais aqui Inclusive, eu comprei uma câmera nova aqui, estamos com uma câmera nova, então se você percebeu alguma diferença Por acaso, ela é 4K, queridão, a que eu tava era 1080, ou seja, essa daqui é 4 vezes mais qualidade, vamos dizer assim, sacou? Então, se você percebeu alguma diferença, você bota os comentários, por favor, que eu quero saber muito E bem, olha só, estamos com essa manopla aqui e também com essas joias aqui diferenciadas Que elas têm algumas coisas meio diferentes, que elas estralam diferentes também, elas fazem algumas coisas meio diferenciadas, sacou? E pra isso, eu estou aqui com essa linda armadura do Homem de Ferro, né, porque quem poderia mais estralar a manopla de ferro, né Se não o Homem de Ferro, ou também, pera um segundo, agora que eu pensei também, a gente pode colocar o Hulk pra estralar a manopla também Porque o Hulk faz muito mais sentido também, porque o Hulk que estralou a primeira vez e também Não, pera aí, a primeira, ele só estralou a primeira, né, estralou uma vez lá a manopla de ferro, sacou? Então, seria interessante também ele estralar a manopla de ferro, ok, meu queridão? E bem, vamos começar aqui, eita, nós, eu morri, ok, ok, vamos fazer o seguinte aqui, vamos dar barra aqui Porque estamos mortos ali, por algum motivo eu acabei morrendo Vamos colocar aqui esta minha, que isso, eu fico um centímetro mais alto, olha só Olha aqui, olha aqui, repara na minha cabeça aqui, olha aqui Ok, então tá bom, então, transformação Hulk Transformação Hulk, transformação Hulk, transformação Hulk, transformação Hulk Meu queridão, vamos pegar aqui, então, a nossa manopla Ah não, mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui a outra manopla Porque, antes de testar ela, vamos testar essa manopla aqui, que ela é um pouquinho diferenciada Vamos dizer assim, né, meu queridão? É uma manopla tecnológica aqui, uma Scary Gallant É uma manopla extremamente diferente E, meu Deus do céu, olha que engraçado, tipo, ela aumentou na mão do Hulk Ó, você vai perceber aqui, ó, ela normal é assim Agora, com a mão do Hulk, ó, repara, repara, ó, repara Aqui é minha mão normal, com a mão do Hulk É, tá bom, com a mão do Hulk Ó, ó, ó isso aqui, coitada, ela deu uma largada aqui, eu fico até com dó dela aqui agora Ok, vamos colocar ela aqui, então Eu me sinto poder Hulk não sente poder, aqui ele dá um sinto poder Olha quanta de vida ele ganha a mais, tá ligado? E essa daqui nem são as joias novas, vamos testar uma de cada vez aqui Pra gente ver, tipo, os poderes de cada uma, sacou? Essa daqui é a joia da mente, né? Ela faz a gente voar e também faz a gente soltar alguns lasers Não, 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 ela faz a gente levitar as coisas por aqui Vamos ver aqui, ó Ué, peraí, peraí, aqui, ó Ela faz a gente conseguir levitar as coisas por aqui, tá ligado? Ela é meio que a joia do espaço aqui, ela consegue fazer você levitar as coisinhas e tudo mais aqui Ela é muito boa, ela é bacana aqui, mas Tá, essa daqui não serve pra muita coisa Vamos ver aqui agora a joia do tempo Tá, a joia do tempo nessa daqui, ela não faz muita coisa, ok Ah, inclusive tem até o set do Loki aqui Meu Deus, até o set do Loki ficou maior aqui É, exatamente, o set do Loki ele fica bem grande aqui com o poder do Hulk aqui, ó Toma, 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 toma Aqui também, né, o set do Loki, ele tem a joia É, uma das joias, né, que no caso é a joia da mente Então, tipo assim, meio que é uma joia, querendo ou não, é uma joia do infinito Agora estamos aqui com a joia do poder, né? Que eu acho, eu não tenho certeza, mas ela deve derrotar todos os móveis em um hit, se eu não me engano Exato Nossa, ela é muito forte Cara, vamos summonar aqui, por exemplo, um zombie pigman aqui Vamos lá, um zombie pigman Vamos tentar aqui, vamos spawnar um zombie pigman pra gente ver aqui Cara, ela derrota tudo em um hit Ela derrota tudo em um hit Que parada sensacional, meu amigão Tá, vamos colocar outra aqui então A joia do espaço aqui, que é uma das joias aqui Muito da hora, é muito famosa também Que ela pode fazer o que? Bem, primeiramente ela pode proteger a gente, entendeu? Só que, eu não entendi, ela protege só aqui Ela tá me bugando nesse sentido aqui, mas ok Tá, ela também pode pegar as coisas no chão e tacar nos outros, né? Assim, pum, ela pode fazer isso aqui E também ela pode criar portais, né? Por exemplo, aqui, vamos pegar 111 aqui 11, 11, 11 E colocar, abrir um portal pra ela aqui Eu posso abrir um portal dimensional pra qualquer dimensão de todas O Nether, o Aether, o nosso mundo normal O Finn, todo lugar que a gente quiser A gente pode ir pro lugar em um segundo, sacou? Inclusive no final, vamos até fazer um teste aqui Vamos lá pro Finn também, pra gente dar uma olhada por lá E dar uma olhada e ver se realmente a joia do poder Ela derrota todo bicho em um hit Que ia ser sensacional se fosse isso Tá, agora estamos aqui com a joia da realidade Que ela faz a gente ficar pequeno Caramba, o Hulk pequeno Essa daqui é pra quebrar, meu queridão Olha que Hulkzinho pequenininho, show O Hulk até dá pra se esforçar no meio da grama, né? Olha só, ele é pequenininho, esse daqui é verde, né? É meio complicado aqui pra ele E também ele consegue ficar invisível Vamos lá, invisível Tá, ele fica invisível aqui, mas fica meio a sombra Esse que é o problema, né? Esse que é o problema Mas se eu ficar pulando aqui, ó Se eu dar umas puladinhas aqui, ó Se eu ficar pulandinho, assim, ó Por exemplo, se eu ficar por aqui, ó Só pulando pra cá, pra cá, ó Aí eu meio que fico invisível aqui Quero ver a pessoa me olhar aqui Também, se eu ficar por aqui também Eu posso ficar meio que invisível, sacou? É uma parada bacana aqui Vamos desvirar invisível E também é infinito isso aqui Pode perceber aqui que não acaba ele Ele não tem, tipo, um limite de tempo Que a gente pode ficar invisível Pode ficar pra sempre E isso é uma coisa bacana E também a joia que dá, tipo Ela dá mais vida pra nós, né? Que no caso é a joia do... Da alma, né? Que é a joia, tipo A joia que exige um sacrifício, meu queridão E também, né? Ela tem dois poderes aqui Que podemos perceber Na verdade, um poder? Pera aí, deixa eu fazer o seguinte Tirar todas as joias daqui E vamos deixar somente a joia da alma Pra gente dar uma olhada aqui É, não, é ok Ela só dá um poder Que no caso é o poder do estralo do Thanos Que a gente pega aqui E vamos ficar perto de alguns mobs aqui Mas será que tem que ser um mob maligno? Agora que eu pensei também, né? Às vezes tem que ser um mob maligno Então vamos colocar aqui vários zombie pigmas Pra gente conseguir derrotar eles aqui Pera aí Opa Eu sou inevitável Pera aí, pera aí Eu sou inevitável Ah, pera aí Esse é o Thanos Agora que eu pensei, né? Tá, eu consegui utilizar o seu poder aqui You should have gone far the head Você deveria ter acertado minha cabeça Tá, ó Ó Ó Vocês viram, vocês viram, vocês viram Calma aí, pera aí Ó, a gente sou zarado Esse aqui que vai embora Vocês viram que eu fiz um negócio aqui, ó You should have gone through the head Você deveria ter acertado minha cabeça Vamos lá, queridão Vamos ver se agora vai mais um aqui Ó Ó Foi mais um Ó o barulho de fundo Ele faz meio que o barulho de fumar Nossa, que sensacional, meu queridão Agora vamos testar aqui a manopla de ferro E pra isso vamos fazer o seguinte aqui Nossa, pra que ele explodiu? Mas ok Tá, vamos colocar aqui então a nossa armadura do ferro de homem aqui Pra gente testar e com estilo, queridão Porque o homem de ferro tem que ser top Vamos lá aqui Pegar Queridão Você tá batendo no ferro de homem aqui, meu parça Você tá me tirando aqui, ó, meu queridão Toma aqui meu raio de... meu ferrão, rapaz Pronto, queridão Acabamos com esses bichos feios aqui Meu Deus do céu Que bicho chato Tá, vamos pegar aqui então a nossa manopla de ferro Junto com todas as joias do infinito, queridão Colocamos aqui a nossa joia... a nossa manopla em minha mão Olha só como ela é bonitona Vamos testar joia por joia também Porque às vezes o poder dela é diferente Tá, aparentemente aqui essa daqui Ela é igual, entendeu? Vamos ver se ela, tipo, realmente ela pode matar qualquer bicho também Beleza, ela mata qualquer bicho no hit Agora a joia do tempo, se eu me engano, ela faz alguma coisa Exato Ela faz aqui, ó Ela deixa os bichos em câmera lenta, né? Vamos tentar aqui deixar o zumbi pigma em câmera lenta aqui Tá A lógica é pra ele estar em câmera... É Eu não posso ter muita certeza disso porque Meio que eu mato ele antes da gente testar essa parada aqui Tá, vamos assim, ó Pronto, coloquei em câmera lenta Não Não, eu sou muito forte Meu Deus do céu Eu não consigo testar as coisas aqui Porque eu sou muito forte Aí não dá Meu Deus do céu Será que é a joia do poder que me deu tanto poder assim? Ou será que é a minha negócio aqui? Tá A lógica é pra ele estar em câmera lenta, né? Vamos testar aqui Eu não sei se ele tá em câmera lenta Tipo, parece que tá mais difícil de empurrar ele realmente Mas eu não tenho certeza se ele tá em câmera lenta Mas tipo assim, a lógica... Ele nem tá andando, na verdade, né? Então eu acho que ele realmente tá em câmera lenta, né? Vamos testar... Ou será que será que é todos os mob que tem câmera lenta? Agora que eu pensei Peraí, vamos colocar vários zumbis pigmans aqui pra gente testar isso aqui Eu não tenho certeza agora É, eles ficam todos paralisados E agora eu sou o rei do tempo, meu querido Ué O que é esse cara aqui? Esse cara aqui Ele meio que passou a joia do tempo aqui Ele é muito forte, esse cara aqui Ele é muito forte, esse cara aqui Meu Deus do céu, como assim? Peraí Tá Eu não sei, eu não tenho certeza Mas eu acho que eles ficam paralisados Porque é... Ah, ué, eu não entendi Eu não entendi que isso aqui será... Ah, eu acho que é assim, ó Tipo, em determinado campo, tá ligado? Eles podem ficar em câmera lenta Eu acho que, tipo, nem em todo lugar eles ficam em câmera lenta Mas, tipo, a maioria dos lugares eles ficam em câmera lenta, né? Aqui, ó Cara, agora dá pra ver certinho Olha que bacana aqui, tipo, a joia do espaço Protegendo o homem de fé O que da hora que é Tipo assim, ó Peraí, deixa eu testar uma coisa aqui Tá, vamos dar um tapinha nesse cara aqui E fazer eles me atacar Eu sou muito forte, meu Deus do céu, velho Tá Vamos lá, que me ataque, hein? Agora que eles me atacam, vocês me atacam, né? O filho da mãe Cara Olha, eles nem conseguem me acertar Olha isso Que da hora Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa É maravilhosa, meu queridão Vamos colocar aqui agora A joia da mente Pra gente ver o que ela faz aqui E a joia da mente Ela faz a gente voar e Criar outro portais? Peraí Ah, não Pera um segundo Não é criar portal Ela consegue criar um buraco negro É isso mesmo? Peraí Será que é isso mesmo? Ok Meu Deus, peraí, peraí Vamos testar isso aqui de novo aqui Ih, mas Precidiu um tempo pra ela recuperar essa parada aqui Do poder do tempo aqui Tá, vamos testar aqui a joia da realidade aqui Tá bom Viribulha Que sensacional Viribulha Viribulha, viribulha, viribulha É muito poder, é muito poder É muito poder Agora que eu lembrei também Se apertar shift e o botão Se não me engano Ele faz as coisas virarem mais poderosas Se não me engano, não é? Eu lembro que tinha uma parada assim Eu não tenho certeza Se ainda tem Ah tá Ah, a gente pode também transformar as coisas No bloco que a gente quiser aqui Isso que é uma parada bacana também É, se não me engano foi aqui Que a gente aprendeu a fazer essa parada aqui Se eu apertar shift E o botão de usar esse poder aqui Ele meio que faz todos os blocos virarem o que eu quiser aqui Sacou? Por exemplo aqui ó Piu, 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 piu Pera aí Deixa eu pegar esse aqui ó Por exemplo, deixa eu pegar esse daqui Beleza E eu aperto isso aqui Tudo vira terra Isso que é muito bacana Mas isso é o poder da bolha Será que tem algum poder bacana? Pera aí É, o da bolha acho que não faz tanto efeito assim No da bolha aqui Ela não faz tanto poder desse jeito aqui Mas mesmo assim é bacana Ok, querido Gostei, gostei Tá bom Olha, vamos testar aqui então A última joia Pera aí, vamos ver aqui O que que realmente a joia da alma faz nesse daqui, né? Ah, ela não faz nada sozinha Mas tipo, se for ver aqui Sozinha ela não faz nada Porém, quando ela está aqui Com todas as joias Ela tem essa parada aqui Que no caso é o Snap Que é o Stral Não é Snapchat Você está pensando naquele não Para você fazer o Star Ou o seu vídeo com o seu cachorrinho Inclusive assim É engraçado que Eu moro no Japão Para quem não sabe, né? E tipo, aqui no Japão Snapchat é uma parada muito famosa ainda E no Brasil Quase ninguém conhece Snapchat Inclusive, eu cheguei no Japão aqui Eu nem sabia Nem usava Nem sabia que o pessoal usava Snapchat Porque eu também não usava, né? Tá, vamos lá testar aqui então O Snap aqui Vamos lá, gente 1, 2, 3 e E eu sou o Homem de Ferro, queridão Piu! Tá Era para funcionar Eu não tenho certeza aqui Mas ok Tá Ele me matou Calma aí, calma Ele me matou Ih, dá para ter levado todos os mobs junto aqui Mas não estou entendendo Pera aí Tá, ele me matou Beleza Tá, matou eu Ok Isso daí eu já esperava Com certeza Tá, mas ele não está levando os mobs Eu não estou entendendo esse negócio aqui Eu entendi que ele é uma lava de ferro Então ele meio que me mata Quando eu uso Tá Tá bom É Calma, que poder mais inútil que é esse aqui? Eu só Qual que é o seu poder? Ah, meu poder é eu estelar o dedo e morrer Ah, meu Deus Que sensacional, hein? Queridão do céu Tá, mas mesmo assim Eu acho que é meio em ordem aleatória Se eu não me engano Então Ou a gente pode fazer o seguinte aqui Pode deixar tipo assim Time É Dificult 3 Time 7 19 mil aqui Vamos testar aqui De noite, tá ligado? Com mobs por aqui Para a gente ver Se tipo Às vezes é porque Eu não estou Sabe Tipo Com o mob em volta, entendeu? Mob tipo Que realmente atacam Sem precisar tocar um dedo neles Tá Ou realmente Esse aqui não funciona muito bem aqui não Mas mesmo assim Ele é da hora Gostei Tá Essa manopla aqui Ela é bonitona aqui Ela tem esses poderes bacanas aqui Ela consegue fazer o negócio da bolha E vou testar aqui de novo O buraco negro Para a gente testar de novo aqui Vamos lá Buraco negro Tá O buraco negro só funciona com o bloco Tá Eu esperava que ele funcionava com os bichos também Mas ok, né Vamos Tá Não estou deixando a câmera lenta E o meu estalo não está funcionando Ok Acho melhor fazer o seguinte Aqui Eu vou pegar aqui de volta Aqui a minha outra manopla E aí Essa daqui sim funciona Quero ver aqui Eu sou Você deveria testar de minha cabeça Queridão Vai, vai, vai Leva os homens embora Leva os homens embora Vai, queridão Vai, leva os homens embora Por favor Por favor Tá bom Apertei 40 mil vezes aqui Só sacanagem também Preciso largar do seu otário Aqui, ó Você deveria testar de minha cabeça É que tem que estar lotando a vida real Desculpa Eu tinha esquecido esse detalhe Tá bom Vamos aqui E Estação com a minha cara Nenhum deles Nenhum deles foram Ok Ok Tudo bem Eu sou homem de ferro aqui Mas meu poder não é muito bom assim não Ok, queridão Mas gente Olha só Esse daqui Foi o poder do Do homem de ferro Aqui com manopla de ferro Sacou? É um mod bacana É um mod muito bacana aqui Porque Ele adiciona Essa parada aqui Tipo, não é nada de textura Nada disso Ele realmente é um mod Que adiciona a manopla de ferro Aqui Nessa parada aqui Isso é muito bacana Ok, meu queridão Queridão Você tá mexendo aqui Com o homem de ferro Queridão, ok? Mas gente Olha só Se você gostou desse vídeo aqui Já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilhe, amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau, gente Fui